Natal vem pra apaziguar, pra comemorar, com a gente que é seu bem Ele vem e nos salvou, com todo seu amor, nos deu esperança e sonhos também Nos veio e salvou do tormento, agora mais que obrigação, seguir com esse pensamento Amar o próximo como ele nos amou, fazer o bem, sem ver a quem, trazer alegria pra quem já muito chorou Natal é mais que os presentes, mais que o jantar deixando crianças contentes Natal é uma essência presente na mente, trazendo novamente espírito sorridente Você sente que é um prestígio decente, felicidade pessoal e social, mudando a vida e sua batida é felicidade Esse é o Natal O Natal vem pra apaziguar, pra comemorar, com a gente que é seu bem Ele vem e nos salvou, com todo seu amor, nos deu esperança e sonhos também